Abertura E aí cara, para com esse negócio aí, eu estou filmando se está rotando aí, né? Jornal Nova Brasil, Recife, oferecimento Recife Utilete, lugar de quem sabe comprar O que será? O que será? O que será? O que será? O que anda suspirando pelas alcovas? O que anda suspirando em vetos e provas? O que anda combinando, encontrando as tocas? O que anda nas cabeças armadas novas? O que anda acostumando pelas alcovas? Estão falando com os berобы do teclado, refusando o vacar, umi stele até a loja, honra o que será? O que anda suspirando no hora que será? O que anda suspirando em motineteira, o que anda bem no ventreira, o que anda descartar em motineteira, o que andadogaraus? Bom dia, Jornal da Brasileira, começando nesta quinta-feira, dia 14 de fevereiro, dia 23, faltam 10 dias para a estimada véspera de Natal, onde exatamente daqui a 10 dias você vai estar colocando, vai estar passando para vocês, vai estar separando as coisas, os presentinhos natal, vamos usar aquela coisa maravilhosa, vai estar pronto para brincar de baixo, seu filho, aquela foca maravilhosa, nossa, eu sei que você está vindo, aquele papo de Natal, aquela sensação de Natal, vocês ninguém gostam, um pouco muito gostoso, vai se liga, não é, 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 é, não 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 é, não, é, não é, não Foi lançado o álbum Mycon, o primeiro álbum próximo de Michael Jackson em 2010, quando a inteligência racial ainda era um sonho distante. Hoje também de São João da Cruz. Então aí um abraço a todos os devotos desse santo, por isso que eu não tenho o menor conhecimento sobre. Vamos saber o que é que é destaque no jornal de hoje. Rua Carneiro Vilela Ops, algo deu errado com a conexão. Tente de novo. Rua Carneiro Vilela Sem problemas. Estou definindo o destino para a Rua Carneiro Vilela em Recife. Trans. Declaração foi feita por Michelle Collins do PP e foi considerada transfóbica por Ivan Moraes do PSOL, que afirma que vai deniciar a... Em 400 metros. Para manter a esquerda para a travessa do Pedro. Assusta moradores. Prisão de suspeitos de tráfico de drogas múltiplo sábado teria motivado a taxa no alto José Bonifácio. Recife, teste de... Realizado mediante agendamento a partir de hoje. Agendamento... Em 300 metros. Mantenha-se à esquerda. E aí... Música promove e cantar. A Natalina gratuita para todos os públicos. O evento acontece nas noites do sábado e domingo no Teatro Santa Isabel. Leilão de petróleo pela segunda vez tem uma empresa apresenta proposta para explorar a área perto do Bernardo. Mantenha-se à esquerda para a travessa do Pedro. Em seguida, use as duas taxas da direita para a pequena direita para a Avenida Olimp. O bom reduz taxa Selic para 11,75% ao ano. O comitê do Banco Central tem 200%. Na votatória, pegue terceira saída. Reunião do Conselho Deliberativo Sudene anunciou 40 mil milhões de reais para fundos regionais em 2024. Reunião foi presidida pelo Ministro da Integração. Na votatória, pegue terceira saída em Avenida Governadora, Gaminon Magalhães. Conduzida pelo superintendente da Sudene, Danilo Cabral. Esportes! Jorginho rebate o esporte e diz que em nenhum momento afirmou que não renovaria como grupo. O presidente do Santa Cruz revela a proposta ao William Corrêa. E o Náutico contrata o atacante Fernandinho, promessa do Santos. Jornal Nova Brasil, Recife. Jornal Nova Brasil, Recife. Escreto direitinho lá na nossa minha vida. Beleza! E também estamos no YouTube, né? Você entra lá, Jornal Nova Brasil Recife. Tem o nosso chat ao vivo, onde você pode enxingar, crítica. Fala mal de mim, vai. Fala mal de mim. Se quiser, né? Não, mas assim, a gente brinca. Mas assim, eu acho que eu recebi até hoje uma, uma crítica pesada. Crítica construtiva é sempre bom. Mas uma crítica pesadíssima eu recebi uma vez no dia que eu... Foi o dia nacional da garota de programa E eu dei um bom dia a todas as garotas de programa que estávamos ouvindo E eu fui criticado curiosamente no dia do presidiário Quando eu dei bom dia a todos os presidiários que estávamos ouvindo Eu não fui tão criticado assim Mas eu quero todos os ouvintes, meu amigo Não tem isso não, queremos todo mundo aqui Esse é o programa mais democrático do Brasil Eu tenho certeza disso, tá bom? Queremos todo mundo aqui, queremos a opinião de todo mundo Crítica, elogia, o que você quiser, meu amigo O espaço é seu, o programa quem faz é você Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso voltar Mas você vai estar aqui sempre, estaremos sempre juntos Bom, 8 horas e 6 minutos Vamos a um rápido intervalo, já já a gente volta Jornal Novo Brasil, Recife BTO, uma das líderes em auditoria e consultoria Presente em 164 países 26 cidades do Brasil E pronta para oferecer soluções para o seu negócio Somos o IDO No lugar de quem sabe comprar A magia acontece E você encontra tudo o que precisa Para deixar o seu final de ano ainda mais especial São mais de 70 marcas prêmios Nacionais e internacionais Com descontos de 30 a 70% Para você arrasar nos presentes Na decoração e nos looks Recife Atlético Lugar de quem sabe comprar Na rotação mais moderna, mais brasileira A Nova Brasil é mais Na Doeis E eu, Nao Doeis, sou mais Nova Brasil 94,3 Ser poli é ter a certeza que fez a escolha certa Escola Polichinelo 42 anos dedicados à formação de alunos na zona turma Aliando o desenvolvimento cognitivo e o crescimento socioemocional Oferece um programa bilíngue em tempo integral Aqui, seu filho cresce com autonomia em um ambiente polinovador Escola Polichinelo Da Educação Infantil ao Ensino Fundamental Matrículas abertas Ligue 3361-3880 Você que estava ouvindo Cante com o negócio Recife tem um coração Tem muito calor, muita emoção Curtiu É com esse calor e emoção Que o Ponteio vai receber 2024 Rivela o Encantos Mil do Ponteio Open Bar, Open Food Decoração temática e super shows Com a banda Negócio e a Orquestra Máximos Para todo mundo entrar no ano novo Dançando bem agarradinho Rivela o Encantos Mil Ponteio Informações e reservas 3125-3009 Confira as entrevistas do radar Em youtube.com Barra arroba nova Brasil vídeo Jornal Novo Brasil Recife Jornal Novo Brasil Destaques todinha A governadora do Rio Grande do Norte Fátima Bezerra do PT Foi eleita a nova presidente Do consórcio Nordeste Composto pelos nove estados da região Durante a Assembleia dos Governadores Realizada no Recife Ontem Essa eleição é um marco histórico Já que Fátima Bezerra será a primeira mulher A presidir a entidade Criada em março de 2019 Com o objetivo de atrair investimentos Em projetos estruturadores Como o presidente Fátima Bezerra destacou Que a sua principal prioridade Será impulsionar Um problema de aceleração Em 300 metros Só é a direita Para o Severino Ferreira Ela também disse Que uma carteira de investimentos De 700 bilhões de reais Está destinada exclusivamente Para o Nordeste Visando promover O desenvolvimento regional A partir de janeiro do próximo ano Os governadores do Nordeste Se reuniram Com o Ministro da Integração Com o Ministro da Integração Com o Ministro da Integração Com os recursos financeiros Para a região Como o presidente da Sudene Danilo Cabral E o presidente do Banco do Nordeste Paulo Câmara Durante o encontro Discutiram temas Como os repasses Do Fundo de Participação do Nordeste Com previsão de crescimento De 10% para 2024 Segundo Em 3,4% Em 3,4% E a direita Em 2,5% De estratégias Para impulsionar As micro e pequenas empresas Bem como incentivar O empreendedorismo feminino Pois é Faz uma miséia Do PT Lá do Rio Grande do Norte Governador do Rio Grande do Norte Assume em janeiro agora A presidência Do consórcio Nómeros Votação que acontece Cô Acabou a não Destaque de hoje do amigo Rafael Guerra, do JC, a sequência de três veículos incendiados em um ônibus está assustando moradores do Alto José Bonifácio, na zona norte do Recife. A Polícia Civil está trabalhando com a hipótese de que os crimes têm relação com a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas. O incêndio ao coletivo da empresa Caxangá, que fazia a linha 743, Alto José Bonifácio João de Barros, aconteceu por volta das 11 da manhã de ontem. O motorista precisou sair às pressas com a camisa encharcada de combustível para não ser queimado o rio pelas chamas que logo se alastraram. O ônibus ficou completamente destruído, moradores da Serrinha saíram apressados das suas residências por conta do forte cheiro de fumaça, muitos gritando, pedindo socorro. As chamas chegaram a atingir inclusive a fachada de uma casa e um material que estava armazenado no terraço, mas felizmente não houve feridos. Já acordo com a Polícia Civil, os três incêndios criminosos podem ter sido na retaliação a prisão em flagrante de um homem de 31 anos, ocorrida no último sábado por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo. A captura dele foi efetuada pela 5ª Delegacia de Polícia de Homicídio, o nome do suspeito não foi revelado pela polícia. Questionada pelo JC, a corporação também não quis revelar se ele é líder de um grupo criminoso. A Polícia Militar divulgou em comunicado que já adotou medidas para prevenir novos crimes, reforçou o policiamento na área e vizinhança com a presença de equipamentos de apoio tático, itinerante, gato e viaturas de contrarresposta. Além disso, estão programadas operações específicas para reprimir a criminalidade. O batalhão recomenda à população acionar o 190 ao notar movimentações suspeitas, visando antecipar a chegada do efetivo e evitar a ação criminosa. A gente está vendo que está sendo um objetivo muito grande da Polícia Federal nesses últimos meses o combate aos grandes chefes do tráfico de drogas, porque muita gente pensa em tráfico e pensa no famoso peixe pequeno. Traficante grande não vive em favela, vive em mansão, vive em condomínios de luxo, são muitas vezes políticos, são muitas vezes empresários, pessoas que a gente não tem nem ideia. Um dos suspeitos, por exemplo, é o grande influenciador Renato Cariani, que teve a casa vítima de busca e apreensão essa semana. Enfim, são casos que estão acontecendo muito ultimamente. A Polícia Federal, de fato, está buscando aí investigar os supostos grandes chefes do tráfico do Brasil e, em muitos casos, assim, ainda devem. Vire à esquerda em rua Vianote Oliveira. Em seguida, vire à esquerda em rua Padre Luiz da Grande. Porque os vereadores, que está junto, cidadã em Recifício é uma professora por ela ser trans. Sara Chamir, conta pra gente essa história. Vire à esquerda, a Iambi Luiz e doutorando em educação seriam homenageadas após o requerimento do... Vire à esquerda em rua Protestado Maciel. Era necessário ter que ir para o voto, mas houve apenas 20 aprovações. Vire à esquerda em rua Farias Neves. Em 400 metros. Vire à esquerda. A vereadora evangélica Michelle Collins do Partido Progressistas subiu na tribuna e disse que o título de cidadã do feminino não poderia ser dado a um homem do sexo masculino e afirmou que haveria um erro técnico. Bem, o projeto de decreto legislativo foi criado pelo vereador Moraes em reconhecimento pelo trabalho de Dayana, que é natural de Carpina, na zona da Mata do Pernambuco, e é professora da rede pública há mais de 10 anos, com atuação em inúmeros projetos para a promoção dos direitos de pessoas LGBTQIA+. Ele apresentou o projeto no dia 11 de setembro e a votação foi... Vire à esquerda em rua Jerônimo Vileiro. Em seguida, vire à direita em estrada de Belém, em casa, o que equivale a 24 votos. Lembrando que só tiveram 20. Nesse dia, Michelle Collins utilizou o plenário para se posicionar contra o projeto antes da votação e chegou a dizer que Dayana incluísse um homem trans e não uma mulher trans. Vire à esquerda em rua Matheus de Abreches. Em seguida, vire à esquerda em rua Voluntários da Pátria. A gente ainda não está conseguindo ouvir a fala da inicial vereadora de Charicóris. Vamos tentar recuperar aqui para a gente... Vire à esquerda em rua Voluntários da Pátria. Que causa revolta, né? Exato. Porque, assim, é uma ignorância gigantesca e é o orgulho da ignorância e a defesa da ignorância que a vereadora está falando. Exatamente. Vire à esquerda em rua Varão de Veracruz. Estão apresentando as pessoas. E aqui tem umas falas absurdas. Parece que... Vire à esquerda em rua Varão de Veracruz. Em 100 metros. Vire à esquerda. Vire à esquerda em rua Prudente de Moraes. É, a gente não está conseguindo, de fato, ouvir a fala no ar. Talvez seja até o destino do Sarajumim, que é o maior nome do Mente da Tipe de Aflada. Exatamente. Mas, seguindo aqui a notícia, a Dayane... Em 200 metros. É, a primeira mulher trans. Vire à direita. E em seguida, vire às duas. A homenagem foi conseguida a técnica e a imagem de Chouperi Santos, ajudadora da articulação e movimento para travestis e transexuais de perna no pano ou trans. Bem, Michelle Collins disse que a concessão do título anterior foi um erro. E disse que respeita, embora não concorde... Vire à direita em rua Retiro Saudoso. Em seguida, vire à esquerda em rua Dona Elvira. É, o G1 da Eus. Ações ao vivo pela transmissão do canal da Câmara Municipal no YouTube, definiu a situação como lamentável e que não vê... Vire à esquerda em rua Dona Elvira. ...contaque às pessoas trans. A Dayane tem graduação completa de teatro e história pelo UFPR e atualmente faz doutorado em educação na Universidade Federal de Sergipe, a UFS. Ela também já cursou o serviço social. Dayane disse que pretende judicializar o caso com a denúncia informal contra Michelle Collins. E, além disso, o advogado dela, Jean de Souza, Ralph Dick, protocolou junto ao mandato de Ivan Moraes um pedido de investigação contra a vereadora na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Nas redes sociais, Ivan Moraes afirmou que a fala de Michelle foi terrível e que, ao não reconhecer a identidade de gênero de Dayane, ela cometeu um tranchefone. De fato, cometeu um tranchefone. Pois é, olha, em 2019, o Supremo já tinha reconhecido o crime de incendio. Vire às vezes, em referida, beberia. Um crime de racismo. Crime de vezes, em referida, beberia. Esse ano ampliou a proteção às pessoas homossexuais e transexuais que podem ter ofensas diretas contra elas, punidas como injúria racial. Quando a Dayane fala que não viu ataque para ela e sim para a comunidade, se a gente for nessa interpretação da lei, caberia como racismo e não como injúria racial. Mas nós não estamos aqui para fazer esse tipo de julgamento, isso cabe à Justiça e, no caso, ao Conselho de Ética da Câmara. E, olha, mudando de assunto, com o aumento na demanda por testes de Covid-19, impulsionado pela alta de positividade da 2ª em Pernambuco nas últimas semanas, a Secretaria de Saúde do Recife anunciou ontem a retomada dos agendamentos para testagem na cidade. A medida tem o objetivo de evitar aglomerações nos pontos de testagem. Então, a partir de hoje, o procedimento que está disponível nos centros instalados no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, e na unidade básica tradicional José Duxo, em Tinga, das 8h da manhã às 5h da tarde, domingo a domingo, passará a ser realizado apenas mediante agendamento, via site ou aplicativo do Conecta. Vire à esquerda em Rua Doutor José Maria, em 100 metros. Vire à esquerda em Avenida Norte Miguel Arraiz de Alencar, em seguida, vire à esquerda. Vire à esquerda em Avenida Norte Miguel Arraiz de Alencar, portando comprovante de residência na capital e documento de identificação com foto. Vire à esquerda em Avenida Norte Miguel Arraiz de Alencar, em seguida, vire à direita em Rua 48. Dour de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, alteração no paladar ou olfato. Em caso de confirmação da doença, a recomendação é de isolamento por 7 dias após os primeiros sintomas ou a partir da data do teste. Para os casos assintomáticos, né, o período é de 24 horas sem sintomas e o paciente pode voltar a convívio social. Para prevenir a doença ou amenizar os seus sintomas, é essencial que todo mundo tenha o calendário vacinal atualizado, gente. No Recife, 170 salas de vacinas estão disponíveis de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. Além disso, quatro shoppings da capital, Recife em Boviagem, Rua Marupina, Boa Vista, na área central da cidade. Vire à direita em Rua 48. Oferece formulizantes todos os dias da semana, das nove às dezenove. Já o centro médico e senador, que tem medo de morais em casa, posto. Em 300 metros. Oferece vacinação. Vire à esquerda em Rua Amapá. Em 28. Nos sinais de semana, os pontos de intinéria de vacinação são disponibilizados pela Prefeitura do Recife. Tem centros de compras, praças, parques e locais de grande circulação. A aproveitação pode ser acompanhada no site da Prefeitura ou por meio do Boneto da Recife. Vamos manter nossa situação. Em 100 metros. Vire à direita. Em seguida, vire à direita. Vire à direita em Rua Noel de Carvalho. Em seguida, vire à direita em Rua Samuel Camelho. A previsão de hoje para o Recife é de sol com as nuvens e 90% de chances de chuva rápida durante a tarde. Os termômetros devem marcar temperaturas entre 25 e 29 graus. A unidade relativa do óleo seula de 66 a 87%. E o sol deve-se por hoje perto das 5 horas e 32 minutos da tarde. Aconte o Instituto Climateco. Hoje é noite de lua crescente. Agora o maré está baixando. Deve atingir 30 centímetros às 10 horas e 41 minutos. Depois sobe para 2 metros e 40 centímetros às 4 horas e 48 minutos da tarde. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.